O Círculo O Círculo está cheio O espetáculo vai começar Apagam seus luzes A dama começa a tocar Entram acrobatas Homens contentes À salva de palmas Sorriem inocentes Os animais Entram em ação Estalam chicotes Cresce a tensão Vitam os donos Ranjem os dentes Estão cheios de sono Vivem dormintes Fogem da jaula Rompem barreiras Há gritos na sala Há pânico Nas cadeiras Há gente caída Há corpos no chão São blocados de alma Uns vivem Outros não Dói-me o corpo Dói-me a alma Dói-me o lego Dói-me tudo Estou cansado Tenho fome Tenho sede Sinto a terra Passa a vida inteira Neste palco de feiras Dói-me o corpo Dói-me a alma Dói-me o lego Dói-me tudo Estou cansado Tenho fome Tenho sede Sinto a terra Passa a vida inteira Neste palco de feiras Neste palco de feiras Dói-me a alcançar Chegam-se à frente Estão todos de volta No fim da sessão Dói-me o corpo Dói-me a alma Dói-me o lego Dói-me o lego Dói-me o lego Tendo fome Dói-me o lego Cinco a terra Passa a vida inteira Neste palco de feiras Dói-me o lego Dói-me o lego Dói-me o lego Estou cansado Tenho fome Tenho sede Cinco a terra Passa a vida inteira Neste palco de feiras Neste palco de fé Neste palco de fé